Eu comecei a jogar Resident Evil 1 no 1, jogava o Sega Saturno, você lembra o Sega Saturno? Pouquíssimo contato. Pois é, eu tive, né? O Sega Saturno não tinha... Moleque, era muito louco. O meu Sega Saturno, eu não tinha memory card, né? Eu não sei se era uma... Até hoje não sei isso. Se era uma versão do Sega Saturno que não dava pra botar memory card, ou se não tinha mesmo, mas eu não conseguia salvar o jogo. Eu não manjo, mano. Pois é, eu também não. Eu não consegui. Aí o Resident Evil, como é que era? Moleque... Jacote, né? Novo. E aí... Eu jogava Resident Evil. Chegava num certo ponto do jogo... Qual o Resident que era? 1, 1, 1. Aí eu chegava no certo ponto do jogo... E eu tava descobrindo, não tinha faca, não tinha nada. Eu, moleque, tava tentando zerar lá e tal. E aí, a noite, chegava a noite, eu tinha que parar de jogar. E minha mãe não deixava. Eu deixava o videogame ligado. Eu tinha que desligar o videogame. Então, todo dia eu começava do zero Resident Evil 1 pra zerar. Nossa, cara. E foi assim com o 1 e foi assim com o 3 também. Mesma coisa. Eu tinha que sempre começar do zero, até aí uma hora eu conseguir zerar num dia só. Mas aí, né? Eu tinha que lembrar de tudo, não sei o quê. Ué, e o 2? Hã? E o 2? O 2 eu não joguei nessa época. O 2 eu só fui jogar muito depois. Eu não tive o 2 na época. Eu joguei o 2 na casa do amigo meu que tinha no... Se não me engano, tem no 64, né? O 2? O 2 tem pro 64. É o único que tem. É, então. E aí eu jogava lá, né? No 64. Mas eu... Foi assim minha experiência com o Resident Evil 1, né? Então eu joguei todos esses antigos e tal. Eu gostava pra caramba e tal. São jogos que tem muita personalidade, né? O Resident Evil. Sim. E aí veio o 7 e mudou muito, né? Você curtiu as mudanças? Eu curti. Porque eu amo FPS, né? Aham. Então, curti. É, porque ele é a primeira pessoa. Aí, ô, agora o 2 remake vai ter as duas opções, né? Não vai? O 4 remake. Ah, perdão. O 4 remake. É, ainda é rumor, né? A gente não sabe. Ah, não foi confirmado isso. O 2 remake, platinei. Muito bom. Muito bom. O 3 remake? Ah, o 3 é... É meio... Uma hora e meia de jogo. Não, muito horrível, né? E pior que, porra, o 3 é meu favorito, né? E o 3, ele... Ficou bonito pra caramba. A Jill ficou foda, né? E tal. Agora, o 2 remake ficou esquisitaço. Cortaram um monte de coisa do jogo. E aí, pelo amor de Deus, né? Mas o... Esse... Como é que você... Como é que você acha que vai ser agora o próximo Resident Evil depois do 8? É. Porque parece que a história do Ethan acabou, só que mais ou menos, né? Não, mas no final, a filha dele continua a história, né? Não, então, mas aí descobriram... Ah, vai ser a DLC? Não. Não, não, não. A DLC antes. É... O que descobriu, não sei se você viu isso. Mas no final, tá lá o carro, para a filha... Ah, e o Ethan aparece. Encontra o cara. E aí, o povo usou mod e foi lá olhar e o boneco ele encontra e é o Ethan. É. Então... E é a primeira vez que viram a cara do Ethan. É. É naquele boneco. Viram a cara do Ethan e passaram, sei lá, quantos anos. Eu não sei para onde o Resident Evil vai agora. É. É bem confuso, na verdade, né? É. Mas eu acho que essa parte do Ethan, eles largam, né? Não sei. Não sei. Eu acho que... Eu acho que ela vai ser o protagonista do Resident Evil 9. Será que eles não vão voltar a usar algum... E o Ethan vai aparecer na mente dela, porque ela é filha de microporo lá, aquele negócio preto. Microporo! Como que chama aquele negócio preto? Paradrapa, menina! Não, mitocôndria lá. É, o negócio preto lá. Não sei o que, o metodoro... Eu não sei. Então, ela é filha do negócio preto. É. É dos mofos. Mofos. O negócio dos mofos. Mofado. 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 E aí, ela vai ver ele, porque a consciência dele tá no mofo. Isso. Mor. É, o Mofo Mor lá. O Mofo Mor. Exato. Mas, realmente, eu acho que você vai falar... Eu também acho que deviam voltar aos personagens antigos, né, cara? Ah, sim. Tá na hora deles voltarem. A Cris ficou da hora no final do... Ficou. O set. É. O Leon. Nossa, se voltasse o Leon... No final do set, no começo do Village. Aham. Sim, ficou muito bom. É, no set, até tem uma expansão com o Cris, não tem? É, mais ou menos. Acho que... O mercenário lá, né? Tem o... Não, não. Não, tem um... Tem um DLC com o Cris, é. É, o No More Heroes. Ah, é verdade. Eu nem joguei essa DLC na real. Eu também, eu não costumo jogar muito DLC. Não, 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 não